Oi, oi, pessoal! Geek Ecore News está na área com muita novidade, dica, lançamento. Tem muita coisa boa, viu? E a gente começa falando de cinema, porque tem ação e fantasia nas telonas. Olha só, galera! Uma escada! Pena que a minha estrutura não combina muito bem. Se você é fã de games, com certeza já ouviu falar desse grande clássico. Borderlands é uma das franquias mais vendidas de todos os tempos. Agora, a comédia cheia de ação deixa de existir apenas nos consoles e ganha vida nas telonas dos cinemas. Mais ajuda a levar melhor. Em Borderlands, o destino do universo está em jogo. Acompanhamos a história de Lilith, uma criminosa com um passado sombrio que retorna a Pandora, planeta onde nasceu em busca da filha de Atlas, o dono de uma das mais poderosas empresas de armas da galáxia. Esse é o Pessoa Scully. Que nojo! Fecha a janela aí! Mas eu não quero! Fecha logo a janela! Eu falei pra fechar! É mijo! É mijo! Por que acha que tem esse nome? Para conseguir encontrar a menina, Lilith decide formar uma equipe implacável, composta por um mercenário, uma adolescente imprevisível e um amigo monstruoso, além de uma cientista excêntrica e um robô falante. Falando assim, parece até improvável que o grupo de desajustados consiga alguma coisa, mas a união dos personagens se mostra essencial para enfrentar os desafios e revelar verdades ocultas. A adaptação é inspirada em universos também clássicos, como Star Wars e Mad Max. Entre as estrelas do elenco estão Cate Blanchett, Edgar Ramirez, Kevin Hart, Jamie Lee Kurtz e Jack Black. Não dá pra perder, né? Então corre pro cinema, porque Borderlands, o destino do universo está em jogo, já está em cartaz nas telas de todo o Brasil. O que é que está acontecendo? Eu estou experimentando esse excesso de chumbo. Não dá pra fazer com vocês me olhando assim, né? E na real, esquece. Dá assim, dá de boa. Dá até mais fácil. A gente vai ficar aqui olhando? Continua olhando! Vem, Lily. Quer fazer as honras? Não. Se você não é tão fã de ação e aventura, tem dica de um romance dramático que também fez muito sucesso antes mesmo de chegar na telona. Primeiro cliente oficial? Tem que comprar alguma coisa pra eu te chamar de cliente. Por enquanto é só enrolação. Todo mundo tem uma ideia do que pode ser o amor. É assim que acaba, mostra a vida de Lily Bloom, uma mulher que após vivenciar momentos traumáticos na infância, decide começar uma nova jornada em Boston. Como consequência da mudança, Lily acaba conhecendo Riley, um neurocirurgião que a jovem acredita ser o grande amor da vida dela. Mas conforme o relacionamento avança e se torna mais sério, Lily começa a se lembrar de momentos dolorosos vividos com os pais. No meio de toda a turbulência, ela reencontra Atlas, seu primeiro amor. E as coisas ficam ainda mais difíceis quando o incidente doloroso traz à tona um trauma do passado, ameaçando arruinar tudo o que Lily construiu ao lado de Riley. A partir daí, a jovem precisa confiar na própria força para escolher o caminho que vai seguir no futuro. É assim que acaba é baseado no best-seller homônimo da autora Colin Hoover. O filme é estrelado por ninguém menos que Blake Lively. É assim que acaba já está em cartaz em todo o país. Se um dia você tivesse uma filha, o que você diria? E ela dissesse que a pessoa que ela ama estava chocando ela, o que você diria? Nada disso é culpa sua. Por mais que seja uma escolha difícil, nós destruímos o padrão. Antes que o padrão nos destrua. Mas se você quer ficar em casa curtindo o final de semana, não tem problema, porque tem novidade chegando no streaming. Alô? Não desliga. Victor? Ben, me escuta, cara. Tem alguma coisa acontecendo dentro de você e só vai ficar pior. Na verdade, me interessa, porque vocês dois vão causar o fim do mundo em umas 48 horas. 24, na verdade. Um dos grandes sucessos da Netflix está chegando à temporada final. Os desajustados heróis de The Umbrella Academy estão se despedindo de uma maneira épica. O mundo em que vivemos é uma baita de uma faça sem sentido. Depois do grande conflito no Hotel Oblivion, que causou uma alteração total na linha do tempo, os irmãos Hargreeves foram separados. Enquanto tentam se acostumar com a nova realidade, eles também vão precisar aprender a se defender por conta própria, mas com um importante diferencial, sem poderes. Mas o novo mundo promete ser bem mais difícil de se adaptar e, em meio a novas forças estranhas, os membros da Umbrella Academy terão que se reunir pela última vez, arriscando a paz que demoraram tanto para conseguir alcançar. A temporada final promete encerrar com chave de ouro a saga dos Hargreeves, trazendo, claro, muitas surpresas e emoções. Todos os seis episódios da quarta e última temporada de The Umbrella Academy já estão disponíveis na Netflix. Agora é hora do sacrifício! A gente vai fazer isso mesmo? Eu não perderia o que está para acontecer por nada. Um evento realizado em São Paulo promoveu a conexão entre o público fã de cultura nerd e as periferias. Existem várias formas de contar histórias. No cinema, por exemplo, o jeito mais famoso de fazer isso é usando a jornada do herói. Criada no fim dos anos 40 pelo escritor americano Joseph Campbell, ela é uma espécie de roteiro base para construir o enredo, que já foi aproveitada por grandes clássicos da sétima arte. Porém, o atalho desenvolvido por Campbell não se aplica apenas para ficções. Há exemplos dele na vida real, como a relação entre periferia e cultura nerd. A base do americano começa apresentando os personagens num dia comum. Neste caso, as regiões longe dos centros das cidades brasileiras. Na sequência, acontece o chamado para-aventura, o início da paixão pela cultura nerd. Eu sempre consumi muito TV aberta, né? Então, assim, X-Men, por exemplo, é uma coisa que eu assistia muito. Então, consumir todas essas coisas de manhã, antes de ir para a escola, quando chegava na escola, foi muito importante. E como toda história precisa ser ambientada em algum lugar, a Perifacon, convenção nerd das favelas, aparece como espaço para os heróis e heroínas periféricos continuarem. Ou até mesmo iniciarem suas próprias jornadas. Ah, eu sempre curti, né, esse lance de cultura nerd, cultura pop, anime, HQ. Mas era uma coisa meio distante, assim, né? Aqui na periferia não tem esse tipo de coisa. Você vê, estou com 39 anos agora, é a primeira vez que eu consigo fazer um negócio desse. Mas eu sempre curti. Sempre tive vontade de, sabe, com e com, tipo de coisa. Mas é inacessível, né? O ingresso é muito caro, tal. Aqui, além de ser perto de casa, tudo gratuito, facilita bastante, né? O roteiro de Cauê pode ser considerado um clássico periférico, que se encaixa como uma manopla na jornada do herói e que exige resistência dos personagens. Cada um com uma forma. Ou melhor, poder único para encarar as dificuldades. Eu tento colocar no meu trabalho um pouquinho de representatividade e diversidade, porque eu sou uma mulher com deficiência. E quando eu comecei a fazer arte, eu notei muito que tinha esse vazio, assim, de representatividade nesse sentido. E eu fiquei bem brava e comecei a fazer. E desde então, esse teste tem sido a minha pauta, assim. Desde criança, eu sempre gostei de desenhar, né? Então, mesmo consumindo muito desenho, muita animação, Naruto, Dragon Ball da televisão, isso me influenciou bastante. Só que na hora de desenhar, na hora de replicar, eu gostava de desenhar de uma forma diferente. E aí, nisso, eu começava a representar os meus desenhos, né? Eu sempre tinha o pessoal jogando bola, sempre tinha os criançados empilhando pipa, jogando bolinha de gude, etc. Tenho um carinho muito grande, porque eu tento retratar o meu cotidiano nessas obras, tá ligado? E a disputa não fica só no papel. Literalmente. Eu, desde criança, sempre joguei. Lá, com meus 12 anos de idade, eu descobri que tinha um making-of, né? Como fazer jogos. Eu, nossa, dá pra fazer jogo. E desde aquele dia, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Primeiro que é bem mais acessível pra gente, que é desenvolvedor indie, né? Ainda tá no início do projeto, no início da empresa, não tem dinheiro pra pagar, talvez, um evento que vai exigir um pagamento maior. Então, abre essa oportunidade pra gente estar expondo nossos projetos aqui também. Nessa batalha, os chamados mentores são fundamentais. E a Perifacom deste ano, a quarta da história, levou vários para a Fábrica de Cultura de Diadema, que recebeu milhares de pessoas. Uma prova de que não é só o tapete vermelho de Hollywood que faz sucesso. E que os super-heróis das telonas não são os únicos capazes de passar pelas dificuldades. E, nas palavras de Campbell, voltar com o elixir. Neste caso, com conhecimento e cultura pra casa. E aí, a gente tá falando também de violências históricas, né? E de uma forma que, às vezes, a periferia é lida, né? Como esse lugar de escassez ou violência. Mas quando a gente traz um evento como a Perifacom, que é um evento família, é um evento tranquilo, que a galera tá de cosplay, todo mundo muito reunido pra curtir o evento, a gente mostra a potência desse público. É isso, é só assim, quando a gente dá a oportunidade pra que a pessoa descubra a que universo ela pertence, que ela vai se descobrir também, vai poder se desenvolver enquanto ser humano, enquanto profissional em alguma área. Eu acho que o que a Perifacom faz é justamente isso. Dá essa oportunidade, abre esse portal, abre essa porta, tá ligado? Chegou a hora de conferir o nosso Giro de Notícias da Semana. Entre as principais novidades, está a confirmação de Paul Mescal no papel de William Shakespeare em um novo filme. Paul Mescal não para. O ator irlandês está confirmado como William Shakespeare na versão cinematográfica do romance Hamnet, de Maggie Farrell. O longa será dirigido por Chloe Zhao, de Eternos. A produção também já confirmou Jesse Buckley, de A Filha Perdida, como esposa de Shakespeare. O filme deve seguir Agnes, esposa do famoso dramaturgo que luta para superar a perda de seu único filho, Hamnet. O filme ainda não possui data de lançamento, mas deve chegar nas telonas até meados de 2026. Jen Ortega e Glenn Powell também são dois atores que não param, não é mesmo? Eles estão em negociação para protagonizar o próximo projeto de J.J. Abrams. O cineasta responsável pela franquia Star Trek nos cinemas e pela retomada de Star Wars está a todo vapor trabalhando em um material secreto para Warner Bros. Segundo informações do Deadline, o único detalhe conhecido sobre o filme é que agora não se trata sobre viagem no tempo. Você aí, arrisca algum palpite? A próxima produção de Ryan Murphy, All's Fair, começou a ganhar forma. Após as confirmações de Glenn Close e Kim Kardashian, o drama ganhou ainda as adições de Sarah Paulson, Miss Nash e Naomi Watts. A série irá acompanhar um escritório de advocacia feminino no centro de Los Angeles e deve começar a ser exibida no ano que vem. A nossa dica de leitura desta semana é especial para quem gosta da lenda arturiana. É isso aí. Se você acha que já conhece todos os cavaleiros da Távola Redonda, calma aí. A gente vai te apresentar agora o Cavaleiro do Dragão, que voltou à cena graças aos esforços de um historiador franco-italiano. O sorriso tranquilo de quem venceu uma grande batalha medieval. Este é Emanuele Arioli, que encontrou nos tempos modernos o Segurã, o Cavaleiro do Dragão, que pulou dos papiros da Idade Média para três livros escritos pelo historiador. A lenda de Segurã ficou esquecida por mais de 700 anos. Mas, graças ao empenho do medievalista, que passou dez anos percorrendo bibliotecas, Segurã está de volta. Era 2010, eu tinha 22 anos, era estudante de literatura medieval na Sorbonne. E assim eu consultei um manuscrito da Idade Média, conservado em Paris, a cidade onde eu estudava, na Biblioteca do Arsenal. Um manuscrito que tinha como título As Profecias de Merlin, mas algumas vezes as obras da Idade Média contêm outros textos. E esse manuscrito não contém só as profecias de Merlin, obra já conhecida, mas também as aventuras de Segurã, um cavaleiro da lenda do rei Arthur que persegue um dragão imaginário. É uma história fascinante, mas o manuscrito estava incompleto. Então eu me perguntei como é que eu posso fazer para encontrar as outras partes dessa história. Então eu comecei uma pesquisa que levou dez anos, procurando, buscando por todos os manuscritos da lenda do rei Arthur para encontrar essa história. O autor nos concedeu entrevista enquanto passava pelo Brasil para o lançamento de seus três livros. Um romance, uma HQ e um livro infanto-juvenil, que contam a saga do personagem que foi sucesso entre os séculos XIII e XV. Segurã era um guerreiro incrível, que tinha muitas batalhas. Mas quando decide partir em busca de um dragão ilusório, começa uma aventura por terras desconhecidas e acaba caindo no esquecimento. Emanuele tem algumas teorias do porquê Segurã desapareceu. O personagem é um personagem muito atípico. Ele não é apaixonado. Todos os cavaleiros da Tábola Redonda eram cavaleiros apaixonados por uma mulher, por uma dama. Esse cavaleiro, que se chama Segurã, o cavaleiro do dragão, persegue um dragão que nem é um dragão real. Então, tem um jeito novo de apresentar esse personagem. Tem muita ironia nesse romance. É uma história nova, muito diferente das outras. Essa é uma razão possível. As outras razões são que esse romance foi conservado em vários manuscritos com as profecias de Merlin. Eu encontrei na minha pesquisa vários manuscritos queimados em pedaços. É por isso que esse romance ficou escondido por 700 anos. E só agora lemos essa história. Você pode estar se perguntando se essa história de dragão ilusório não lembra Don Quixote. Pois é, Emanuele tem um palpite. Pode ser uma inspiração, porque é um personagem que persegue um dragão imaginário como se fosse uma alucinação. Então, tem já alguns elementos de ironia que antecipam o Don Quixote de três séculos. Não temos evidência que o Don Quixote, o Cervantes, o Don Quixote conhecia esse romance. Mas a fonte de Don Quixote, que é o romance Amadís de Gaula, menciona esse personagem de Segurão. Então, de maneira direta ou indireta, esse Segurão, Cavaleiro do Dragão, influenciou muitas obras, incluindo o Don Quixote de Cervantes. Conversando tão bem assim no português do Brasil, saiba que ele realmente domina nosso idioma. Tanto que traduziu, ele mesmo, a própria obra para a nossa língua. Eu adoro o português do Brasil, eu adoro o Brasil, então, para mim, era muito tocante fazer a tradução. Confesso que não foi fácil. Eu traduzi pelo francês, pelo italiano, que são os meus idiomas, mas eu traduzi pelo espanhol e pelo português, e depois outros tradutores traduziram por outros idiomas, alemão, russo, holandês. Então, mas eu estou feliz que o Cavaleiro do Dragão tenha chegado no Brasil. Para mim, é uma grande alegria. Agora, a notícia não é muito boa para os fãs de rock. A banda Aerosmith anunciou que vai se aposentar. E o motivo é porque o vocalista Steven Tyler está com uma lesão incurável nas cordas vocais. Com hits clássicos que embalaram mais de 50 anos de carreira, chega ao fim o legado de uma das bandas mais consagradas do rock. A decisão foi tomada depois que o vocalista Steven Tyler, de 76 anos, anunciou que não vai conseguir se recuperar completamente de uma lesão nas cordas vocais. Em maio do ano passado, o artista sofreu uma fratura na laringe, algo muito raro na medicina. Na época, a banda confirmou que o problema era grave. Steven Tyler passou por meses de tratamento, trabalhando para que a voz voltasse ao normal. Apesar de todo o esforço, o problema foi considerado irreversível. Pelas redes sociais, a banda publicou uma nota de despedida em que diz Foi a maior honra de nossas vidas ver nossa música se tornar parte das vidas de vocês. Em cada clube, em todas as turnês massivas e em momentos grandiosos e íntimos, vocês nos deram um lugar na trilha sonora de suas vidas. A voz que marcou gerações vai ficar agora apenas na recordação dos fãs. Mas é claro que a gente não podia deixar de homenagear o Aerosmith. Hoje, o nosso momento nostalgia relembra um grande clássico da banda. I Don't Want To Miss A Thing é um dos maiores sucessos da banda e um dos mais queridos pelos fãs. A canção, lançada em 98, debutou em primeiro lugar nas paradas norte-americanas e permaneceu no topo durante quatro semanas consecutivas. No Reino Unido, a música também atingiu uma boa posição, ficando em quarto lugar nas paradas. O single foi lançado exclusivamente para a trilha sonora do filme Armageddon, Estrelado por Liv Tyler, filha do lendário vocalista da banda Steven Tyler. A música, composta pela veterana Diane Warren, foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original, mas perdeu para a música When You Believe, interpretada por Mariah Carey e Whitney Houston para o filme O Príncipe do Egito. E olha que a banda quase ficou sem o hit, viu? Em uma entrevista, Diane Warren disse que escreveu os versos pensando em Celine Dion. Que reviravolta, hein? Que reviravolta, hein? Que reviravolta, hein? Que reviravolta, hein? Eu não quero deixar de rede pra vocêsны quando você precisava de umaira tiverem que? E eu não querohar de vaca Porque ainda quando eu creio O leve é muito indo O caramba nunca kan Porque eu querohar de vaca E eu não querohar de vaca Porque ainda quando eu pleio E é nesse momento, nesse sentimento de nostalgia, de saudade, de homenagem, que a gente vai encerrando. Muito obrigada pela sua companhia e audiência de sempre. Quer rever algum conteúdo, ouvir alguma música, ter alguma saudade aí relembrada? É só acessar o canal oficial da Record News no YouTube e rever as nossas edições anteriores. Eu te espero na próxima. Tchau, um ótimo final de semana pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri